Música Meu coração não se quer Vá te feliz Quando eu te ver E os meus olhos Fiquem sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Pode te ver Ai se tu zubasses Como o sol e o carinho São muito fruto que te quero E com o mais sincero Meu amor Eu sei que de um novo dia Dias mais de mil Vem, vem Vem, vem 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 te sentir o calor Dos o avião Meu A brilha dos teus Vem matar Essa paixão Que me devora O coração A sangue soa assim, então, serei feliz, bem feliz Aza tu subestes como só e tal carinho, só nunca muito o que eu te quero E como é sincero o meu amor, eu sei que tu não dirias mais de mim Vem, 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 vem sentir o caio Do labio meu, abro o porto estel Vem matar essa paixão que me devora A sangue soa assim, então, serei feliz, bem feliz Serei feliz, bem, oh feliz, serei feliz, bem Obrigada Obrigada Obrigada